Música Bom dia! Um dos lugares especiais, importantes, significativos para nós vivermos a nossa fé é a nossa casa, o nosso lar, o nosso apartamento, o lugar onde a gente vive. Esse espaço, esse lugar deve ser também lugar da fé. É claro que é importante a gente ter outros lugares para que a gente também experimente a fé e aumente a fé. Mas se há um lugar importante é o nosso lar, a nossa casa, o lugar de a gente estar em harmonia, o lugar de a gente estar em paz, o lugar de a gente se sentir bem. Por isso eu convido para que nesse dia a gente também peça essa bênção especial para o nosso lar. Que Deus possa nos ajudar a viver bem em casa e fazer da nossa casa um lugar da experiência de Deus, um lugar de viver a fé. Que a sua casa seja abençoada, que a sua casa seja espaço de sentir, de experimentar e de perceber a presença de Deus. Que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua casa, as pessoas que convivem contigo e assim possamos fazer do nosso lar, da nossa casa, um lugar sempre abençoado. Um grande abraço.